É isso aí meus amigos, vamos hoje de Spin, nosso cliente está querendo colocar um filme que dê um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, nós aconselhamos para ele aí a película PS8 da marca World Film e vamos fazendo o vidro dianteiro, aquela película da Garvary que vai dar aquela visibilidade interna sensacional para ele poder andar durante o dia. É isso aí meus amigos, olha só, será que ficou bonitona? Ficou elegante agora, hein? Outra coisa, o carro com a película solar, com certeza, além de ter muita segurança para o condutor, a lente do sol não está queimando lá dentro, a estética do carro fica muito elegante, fica muito bonito. Vou mostrar para vocês aqui, olha, como é que ficou a parte interna. Então nós colocamos a película PS8 G5 nas laterais, película profissional naquele vidro traseiro fixo lá e nesse vidro traseiro também foi a película profissional. No vidro dianteiro foi a G20 da Garvary. Vou mostrar para vocês de dentro para fora como é que ficou, as portas fechadas, luz apagada, olha a qualidade, olha a visibilidade que o nosso cliente consegue ter aqui dentro, está vendo? Com certeza ele vai ficar bem mais seguro, vai ter uma privacidade muito melhor. E da parte de fora, mais uma vez, olha aí, olha. Está querendo colocar uma película legal no seu carro? Dá aquele capricho, aquela tensão? Pode nos procurar aqui na Rua da Paz, no 1736, na Chácara Santo Antônio. Nós estaremos esperando vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho